Música Mário Palmério soube utilizar muito bem a sua imagem e a imprensa do interior mineiro para poder conquistar esse prestígio e conseguir ser interpretado como alguém especial na história da cidade. Duas fotografias retiradas do jornal Lavoro e Comércio mostram muito bem esses procedimentos que ele empregou para ser interpretado de fato como alguém que merecia uma veneração das pessoas. Uma dessas fotos ocorreu quando ele conseguiu assinar um contrato de financiamento para construir um grande complexo de escolas que seria o Colégio Triângulo Mineiro. Nessa fotografia que é muito bonita e muito especial, ele está no centro, sentado na mesa do prefeito. Do lado haviam várias personalidades como o próprio prefeito da cidade, o diretor da companhia de energia da cidade, advogados, jornalistas, engenheiros, uma série de autoridades muito respeitadas na cidade e quando a gente observa a foto, a gente vê que eles estão levemente curvados, tendo Mário Palmério ao centro. A iluminação também é muito interessante porque ela está centrada, de modo que parece que o Palmério está irradiando luz para todas essas pessoas. E quando a gente observa o quadro na sua totalidade, a gente vê que ele é idêntico, ou no mínimo muito parecido com o quadro da Santa Ceia. Ou seja, ao se apropriar de um ícone sagrado na história da arte, muito famoso e muito popular, o Mário Palmério, de fato, queria trazer para si esse astral, esse estigma, essa aura sagrada e ser interpretado na cidade com superpoderes parecidos com aqueles sugeridos pelo quadro. Uma outra fotografia muito interessante foi quando ele convocou a imprensa para dar algumas declarações sobre a criação do curso científico do Colégio Triângulo e ele optou por tirar uma fotografia com alguns livros atrás, mais ou menos como a gente está vendo aqui agora. Fazendo isso, ele sabia que se ele queria trazer para si uma imagem de erudição, de conhecimento clássico, era indispensável colocar atrás de si, no cenário, alguns livros para que a composição do cenário contribuísse com a sua imagem de erudição. Então, Mário Palmério sabia trabalhar com imagem, sabia trabalhar com cenário e sabia como fazer com que o seu papel social fosse fortalecido com todas essas composições cenográficas na imprensa da cidade.